Oi meus amores, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo incrível aqui no canal. E o papo de hoje é o seguinte, Mila, meu ex, quer manter contato. E aí, como lidar? Como agir nessa hora? Fica comigo até o final desse vídeo, mas antes disso, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e me seguir lá no Instagram, porque tem conteúdo exclusivo pra você diariamente. E ó, pra você que caiu de paraquedas aqui nesse canal, sejam muito bem-vindas. Eu sou a Mila Murta, expert em relacionamento, e tô aqui pra te ajudar a atrair e viver o relacionamento que você sempre sonhou, do jeitinho que você merece. Então bora pro que interessa, bora pro assunto de hoje. Muitas vezes a gente tá ali, né, termina um relacionamento, então para de ficar com aquele cara que tava enrolando a gente. Só que aí na hora de dar o ponto final, de vez, você percebe que aquela pessoa tem uma resistência em querer se fazer presente na sua vida. É quando o cara fala, não, tudo bem, então vamos seguir cada um pro seu lado, mas assim, você é uma pessoa muito importante pra mim, eu tenho um carinho muito especial por você, e eu não queria perder o contato, eu queria continuar na amizade, eu queria poder ainda fazer parte da sua vida, né, eu acho que a gente não pode se afastar assim do nada, do dia pra noite, darará e PVP. E você que tá ali emocionalmente envolvida, né, rola aquela insegurança de ficar sozinha, de encarar a vida de solteira, de recomeçar, você pensa que talvez isso seja uma boa ideia, você tende a romantizar isso, né, você tende a enxergar que, poxa, é realmente o que a gente tem, é muito legal, você acha que você é uma pessoa madura, que vai conseguir separar as coisas. Só que na realidade, gente, quando a gente mantém a amizade com a pessoa que a gente tá tentando superar, porque se você terminou, você tem que superar essa pessoa, né, pra virar a página, você precisa seguir em frente, então não faz sentido algum você continuar mantendo contato e vínculo com essa pessoa diário, tá? O que que eu quero dizer? Amizade, vamos entender primeiro, tá? Amizade é a pessoa conviver com você, ela falar com você, ela saber sobre a sua vida, é vocês ficarem trocando ideia, é vocês se encontrarem, isso é amizade. É diferente de tratar a pessoa com educação, de quando você vira a pessoa por aí, você cumprimentar ela, você dar um oi, né, trocar umas palavrinhas ali, mas nada muito íntimo, entende? Então, às vezes, quando eu falo sobre amizade com o ex, ex-namorado, ex-ficante, ex-marido, eu tô falando nesse nível de amizade, amizade mesmo, não tô falando de ser conhecido, de tratar bem. Afinal, né, independente de ter terminado brigado ou não, a pessoa merece o respeito. Às vezes, esse cara é pai do seu filho, então, assim, a boa convivência é fundamental. Às vezes, trabalha com você, tá no mesmo ambiente. Então, uma coisa é você, né, conviver com aquela pessoa, tratá-la bem. Outra coisa é você ter intimidade com essa pessoa. Essa pessoa fazer parte da sua vida mesmo, né, ser seu amigo, confidente, participar da sua vida ativamente. Imagina comigo, você tá trabalhando ali com o seu ex, Uma coisa é você tá numa reunião, é você resolver alguma coisa do trabalho, conversar cordialmente com essa pessoa. Outra coisa é você voltar de carona com essa pessoa do trabalho. Outra coisa é você almoçar com essa pessoa. Entende a diferença? Que tem coisas que não precisam? Que, às vezes, a gente cria por conta do sentimento? E por que que seu ex tá querendo manter contato, tá? Não é porque ele é bonzinho, não é porque ele é maduro, não é porque, ai, a gente não terminou brigado e tá tudo bem. Não é por causa disso. Você não tem que brigar com ninguém, não tem que falar mal de ninguém, mas você não tem que conviver. Por quê? Quando ele propõe isso pra você, no fundo, no fundo, ele sabe que se fazer presente na sua vida, vai fazer com que você alimente o sentimento que você tem por ele. Então, isso vai te fazer continuar apegado a ele. Isso faz com que ele tenha ainda oportunidade e brecha pra voltar com você. Não voltar pra um relacionamento de fato, porque senão ele não teria terminado. Mas voltar no sentido de ter uma recaída, de ficar com você quanto for conveniente, entendeu? De ter você à disposição. Os homens gostam dessa segurança de saber que tem alguém esperando por eles. Eles vão ali, curtir a vida de solteiro, vão pra balada, ficam com quem quiser, não dá satisfação pra ninguém. Só que eu quero ter aquela pessoinha ali, fixa, pra caso eu me sinta inseguro no dia ruim, onde eu tô carentão, eu vou lá e aciono essa pessoa. Ele já sabe o que falar com você. Então, ele se faz de amigo, só que ele é aquele tipo de amizade que ele só vai te procurar quando for conveniente pra ele. Ele finge que ele se preocupa com você, mas no fundo, no fundo, ele gosta de saber que você gosta dele. Isso ajuda a inflar o próprio ego dele, entende? Então, no fundo, ele quer isso, ele quer essa segurança com relação a você. Ele não quer te ver feliz sem ele. Ele quer que você esteja ali sempre esperando por ele. E como eu disse, pra você superar, você precisa do seu espaço. Você precisa virar a chavinha da superação. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente tá numa relação, a gente tá convivendo com a pessoa, a gente tem uma rotina, a gente tem um relacionamento com essa pessoa, a gente tem um vínculo, a gente fica apegada, a gente alimenta aquele sentimento. A partir do momento que você termina, você precisa de um processo pra sua mente entender que aquela pessoa, ela não faz mais parte da sua vida. Ela não faz parte da sua vida amorosa, principalmente. Você pode continuar convivendo com ela e vai conseguir superar se você fizer a sua parte. E o que é fazer a sua parte? É se afastar, é parar de dar espaço e brecha pra essa pessoa continuar presente ali. Presente parcialmente. Correto? E aí, o que acontece? Pra você virar a chavinha da superação, você precisa criar uma nova rotina. Você precisa parar de contar com essa pessoa. Parar de usar essa pessoa como amuleto emocional. Ah, eu vou superar de maneira muito mais tranquila se a gente ainda for amigo, né? Eu vou aos pouquinhos. Não, você vai prolongar o sofrimento. Porque você vai continuar mantendo contato com aquela pessoa, vai ficar de amiguinha. E aí, você descobre que essa pessoa tá ficando com outras pessoas, que ele tá saindo. Aí chega fofoca pra você. Como que você se sente? Traída. Ah, Mila, mas a gente não namora mais. Mas você continua se sentindo traída. Porque você não consegue separar o sentimento. Você não vira a chavinha de, ah, antes eu era namorada, a partir de hoje eu sou amiga. Não existe isso, gente. A gente precisa, né, desse tempo separado pra entender as coisas como são. Pra viver essa mudança. Pra recomeçar, pra reprogramar. Pra criar uma nova rotina. A partir do momento que você para de contar com aquela pessoa, na sua convivência, para de esperar o bom dia, boa tarde, boa noite daquela pessoa. Aí você tá começando a entender que é. Agora, agora sim. Agora eu consigo virar a página. Tá entendendo? Então é basicamente isso. Por isso que eu falo. A amizade com o ex não funciona. Tá? Não adianta. Você tem que ter uma boa convivência. Tem que dar oi. Tem que tratar com a educação. Em alguns casos nem isso. Mas assim, evite. Evite. Afaste-se. Foque em você. Você foi feita pra mais. No fundo, no fundo, você tem a expectativa de voltar com essa pessoa. Às vezes a gente alimenta aquela sensação de que... Não, a gente tem tudo pra dar certo. É só um tempo. Lá na frente a gente vai se encontrar de novo. E às vezes você fica se fechando com medo de se envolver com outra pessoa e estragar a história de vocês. Então cuidado. Cuidado com isso. Porque esse vínculo tá emperrando a sua vida de fluir. Tá? Então ó. Segue o fluxo. Segue o baile. Tá bom? Vou deixar um convite especial pra você. Que ainda não é minha aluna do curso Código Magnético. Que é o meu curso de desenvolvimento pessoal voltado pra mulheres que querem se conectar com gente interessante. Que querem aprender a usar o Instagram pra fazer essas conexões. Conhecer pessoas compatíveis de verdade. Tá? E principalmente aprender a mentalidade feita pra mais. Pra mais informações, clique no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Um beijo grande e até a próxima.